Tem muito mais que gás por trás dessa chama. Tem agilidade e pronta entrega para Guarapuava e também região. Com representante em Boa Aventura de São Roque, Goiôxim, Guará, Guarapuava, Palmeirinha e Turvo. Abastecidos toda semana com a qualidade que você conhece. É mais que gás. O Grupo do Pena garante.